Espírito, enche a minha vida Enche-me com o Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Você está no canal Igreja Pentecostal Resgatando Almas Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de hinos de adoração Alguns louvores teocêntricos Como esse primeiro louvor que nós acabamos de ouvir São hinos que eram cantados nas igrejas Que hoje muito raramente você ouve esses hinos ser cantados Nos dias em que nós estamos vivendo Nós vamos estudar um pouquinho Saber o que é um culto teocêntrico Ou um louvor teocêntrico E também falar um pouquinho de alguns hinos Então fique comigo até o final Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal E já deixa a sua curtida E vamos para o vídeo? A palavra louvor, ela vem do hebraico E louvor no hebraico quer dizer elogio Mas elogio a quem? Será que é elogio às pessoas? Será que o louvor é um elogio para as pessoas? Ou para alguém? Ou para um talento? É claro que não O louvor consiste em adorar a Deus Exaltar a sua santidade, a sua majestade, as suas obras Por muito tempo o diabo anda se infiltrando na área do louvor Ou seja, como eu disse, o louvor é para adorar a Deus O diabo perverte o coração das pessoas Para que elas componham músicas ou hinos Direcionados aos homens E aí se torna um culto antropocêntrico Falando nisso nós também temos um vídeo aqui no canal Lá no finalzinho eu vou deixar na tela final Culto antropocêntrico Você pode entrar lá E nós vamos explicar certinho o que significa um culto antropocêntrico Então o diabo ele consegue desviar o culto da adoração a Deus Colocando o homem como centro Culto antropocêntrico é quando o homem é o centro do culto É quando a mensagem é direcionada para o homem É quando os louvores são direcionados ao homem Não basta simplesmente não servir e não cantar ao diabo Se nós cultuarmos a nós mesmos Deus não vai receber esse tipo de culto Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse tema O que significa um culto teocêntrico? Um culto teocêntrico significa que Deus é o centro do culto Deus é o centro de tudo A mensagem é direcionada por Deus Inspirada por Deus pelo Espírito Santo Também os louvores são direcionados para Deus e não para as pessoas Hoje infelizmente mais de 90% das letras que são escritas como músicas evangélicas Ou como música gospel não exaltam a Deus Exaltam simplesmente o homem E nós vamos falar nesse vídeo a respeito de alguns louvores que exaltam a Deus Ou seja, que é um culto teocêntrico Eu quero ver se você lembra desse primeiro louvor Esse primeiro louvor aqui não é tão velho ou tão antigo assim Então eu acredito que você lembra desse louvor Se você lembra e logo deixa nos comentários que esse hino você conhece Vamos lá? Ao que está sentado No trono E ao poder Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Você reparou na letra desse louvor? Esse tipo de louvor aqui, ele não tem como ser desviado Ou seja, o louvor é direcionado para quem? Para Deus Esse louvor não tem como desviar para o nosso irmão ou para a nossa irmã Esse é um louvor teocêntrico, porque o louvor diz Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos É esse tipo de louvor que nós devemos, temos o dever de voltar a cantar São hinos que exaltam a Deus, hinos que direcionam a adoração a Deus O homem por mais bom que seja, o homem por mais talentoso que seja Ele não merece receber honra e muito menos receber glória E muito menos receber louvor Então esse tipo de louvor aqui, ele enaltece aquele que tem todo o poder Esse tipo de louvor nos faz entender que nós somos barro, nós somos pó Mas ele é grande, nós somos pequenos e ele é poderoso Esse louvor aqui coloca nós no nosso lugar e coloca Deus no lugar dele Que é sendo o Senhor soberano sobre todos nós Infelizmente, os hinos de hoje são compostos para as pessoas É aquele hino assim, você vai vencer, eu preciso da vitória, a Senhor remove a minha pedra, a Deus vai te honrar Muitas pessoas perdem o seu tempo com esses hinos aí, hinos direcionados aos homens Porém Deus quer receber o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, aquele louvor que tem direção Aquele louvor direcionado somente para Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma Esse próximo louvor aqui também é um louvor um pouquinho mais antigo também Mas acredito, se você é cristão há mais de 10 anos, eu acredito que você também lembra desse louvor Se você lembra, deixa aí nos comentários, vamos lá A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Esse louvor aí, ele é o centro do propósito do vídeo dessa oportunidade Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e imortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Aqui está o propósito culto teocêntrico Ao único que é digno de receber Somente ele é digno, somente ele tem o poder As pessoas invertem isso aqui E é por isso que nós temos visto hoje cultos que Deus não recebe Ou cultos onde as pessoas entram e saem da mesma maneira Um culto onde as pessoas não atraem a presença de Deus para aquele culto Por quê? Porque as pessoas estão naquele culto para receber Trocaram o culto da adoração onde você vai para adorar, para louvar, para bem dizer ao Senhor Pelo culto das trocas Ou seja, eu vou no culto para receber Eu vou no culto para receber milagre Eu vou no culto para receber bênção Eu vou no culto para Deus fazer algo por mim Eu vou no culto para pedir alguma coisa para Deus E na verdade, meu irmão, o culto não é isso O culto é para nós ofertarmos ao Senhor Ofertarmos o quê? Paulo disse que nós devemos oferecer ao Senhor nosso culto racional Eu sei que às vezes nós enfrentamos luta Chegamos num culto, estamos com problemas Às vezes com uma enfermidade, com uma doença Só que nós estamos ali para adorar ao Senhor Nós não estamos ali simplesmente para pedir A Bíblia diz que antes que você abra a boca, o Senhor já sabe o que você vai pedir O problema é que esse evangelho pregado hoje ensina que a gente tem que pedir Que a gente tem que clamar, que a gente tem que pedir o Senhor Tem que dar E na verdade, o culto teocêntrico não é isso O culto teocêntrico é quando eu vou para adorar a Deus Independente da minha situação Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que os homens da Bíblia Eles não serviam a Deus e nem adoravam a Deus Porque tudo estava dando certo Olha a história de Jó Jó, o Senhor permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha No mesmo dia, o Jó perdeu dez filhos No mesmo dia, Jó perdeu tudo aquilo que possuía A Bíblia diz que o diabo chega a segunda vez diante do Senhor e diz Deixa eu tocar na carne dele Deixa eu tocar no osso dele E aí ele vai para se amar de ti O Senhor disse, vai e toca E quando Jó é afetado com uma chaga maligna Do pé até o alto da cabeça O que ele fez? Rasgou as suas vestes, cobriu a sua cabeça de cinzas Se jogou no chão e fez o que? Adorou ao Senhor Para nos mostrar que a adoração não é só quando tudo está bem A adoração muitas das vezes nós estamos quebrados Estamos doentes, estamos precisando de um milagre Mas nós não vamos para a igreja só para pedir Nós vamos para a igreja para adorar E quando nós entendermos que é a adoração verdadeira Que faz Deus se mover por nós Nós não vamos perder tempo pedindo E muito menos cantando hinos de vingança Ou hinos para que Deus tenha misericórdia de nós, não E o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração que nós damos a Deus Deus vai intervir em nossas vidas Esse próximo hino aqui não tem como você não conhecer Até mesmo se você for um novo convertido aí De seis meses a um ano Se você for um novo convertido Com certeza você já ouviu esse hino aqui Ou esse corinho aqui na tua igreja Ou em algum lugar E vamos então ouvir qual é esse hino Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim seu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Na verdade esse hino aqui é mais uma oração Renova-me, Senhor Já não quero ser igual Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há no meu coração Necessita mais de Ti Se nós lermos os salmos O salmo era um louvor para o povo de Israel É um louvor para o judeu Então o salmo é uma forma de louvar a Deus Então esse hino também é um louvor É uma oração E é interessante porque É do coração que procede as saídas da vida Segundo a Bíblia Então o salmo está dizendo Senhor renova, Senhor muda, Senhor limpa o meu coração Porque o meu coração precisa de Ti E esse tipo de louvor aqui Já quase não se canta mais nas igrejas E muitas pessoas estão roubando A glória que deve ser direcionada somente para Deus E muitas das vezes nós vemos o hino que infelizmente é mais gritaria do que o próprio louvor Deus não se impressiona com uma bela voz Deus não se impressiona quando você consegue cantar dentro das notas musicais Deus se impressiona quando nós temos um coração limpo e voltado a sua palavra Aí sim nós chamamos a atenção de Deus para nossas vidas Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa tocar Não poderia faltar em nossa lista o hino da Arpa Cristã Afinal de contas na Arpa Cristã existem muitos hinos de adoração ao Senhor E um deles é esse que nós acabamos de falar aqui O coro desse hino é um hino maravilhoso Porque é o propósito do Evangelho As pessoas fugiram do que é o Evangelho Como eu disse para você muitas pessoas estão na igreja hoje para ser beneficiada Muitas pessoas querem ir ao culto para que Deus o sirva E o Evangelho não é isso Hoje nós temos pregadores da prosperidade Hoje nós temos os coach que pregam dizendo que o homem é o centro de todas as coisas Só que o verdadeiro Evangelho é isso aqui O verdadeiro Evangelho é o que o Mestre ensinou Você quer vir após mim? Renuncia-se a si mesmo Tome a cada dia sua cruz e siga-me A cruz não é sinal de vitória A cruz não é sinal de troféu A cruz é sinal de sofrimento E como Jesus está falando para eles carregarem a cruz É com certeza o Senhor já sabia que lá para frente Ele iria ensinar os discípulos que carregar a cruz não é fácil Carregar a cruz não é receber glória ou holofortes Mas carregar a cruz é saber que lá no final está a nossa vitória Nós vamos trocar a nossa cruz pela nossa coroa da vida eterna Só que nós precisamos entender que Jesus nos deu exemplo Então a vida cristã não é fácil A vida cristã não será fácil Esse Evangelho que é pregado aí Que o Senhor tem que te dar tudo Que Deus tem que te prosperar Que Deus tem que fazer um milagre em mim Que Deus tem que tirar a minha pedra Remover a minha pedra Esse é o Evangelho furado É o Evangelho que Paulo disse Se um anjo descer e pregar o outro Evangelho Não receba Tenha ele como anátema Mas infelizmente é o Evangelho que as pessoas estão aceitando Só que esse louvor retrata o verdadeiro Evangelho Por quê? Quem é o nosso Mestre? Quem é o nosso Senhor? Jesus Então o exemplo que ele nos deu É o exemplo que nós temos que seguir Todo dia tomar a sua cruz e seguir a Jesus Nós ficamos imaginando Quando Paulo e Silas foram presos Quando eles expulsaram aquele espírito de adivinhação Que havia naquela moça A Bíblia diz lá em Atos capítulo 16 A partir do versículo 20 Que aqueles senhores pegaram Paulo e Silas Mandaram chicoteá-los E também mandaram prender eles no cárcere Só que a Bíblia diz que por volta da meia-noite Eles cantavam e oravam ao Senhor Oravam e cantavam E quando eles oravam e cantavam A Bíblia diz que houve um terremoto Que moveu a estrutura daquele lugar E eles foram soltos Mas qual é o tipo de louvor? Qual é o louvor que eles cantavam ali? Com certeza não é o louvor Remove a minha pedra Não, não é aquele louvor Não, Deus vai te abençoar Não, não O louvor que eles cantavam Foi um louvor de adoração a Deus Mas olha a situação que eles estavam Eles apanharam a noite inteira Eles foram chicoteados Eles por amor A alma daquela menina Porque eles repreenderam o espírito maligno Que havia sobre ela O que eles receberam? Açoites Mas mesmo assim Em vez de reclamar Murmurar Querer colocar Deus na parede Como muita gente acha que faz Não, eles fizeram o que? Adoraram o Senhor É esse tipo de louvor que move Deus ao teu favor Meu irmão Não adianta você querer Achar que vai pressionar Deus Não, se Deus não me der isso Eu não vou na igreja Se Deus não me der isso Eu não vou fazer Não, não adianta Com Deus não funciona assim Deus é Senhor E nós somos servos Deus é Rei E nós somos seus súditos Quando nós entendermos Que Deus é Senhor E nós somos servos Nós vamos entender O que é adoração O que é louvor Então eu convido você Você que conhece esses hinos Quem sabe na tua igreja É cantado Deixa aí nos comentários Escreve aí Na minha igreja aqui É cantado esses hinos aqui Você está de parabéns Agora infelizmente Muitas igrejas Esse tipo de louvor aqui Já não tem espaço Hoje infelizmente A maioria dos louvores São direcionados ao homem Você vai vencer Você vai vencer Ah porque o anjo de fogo Olha o anjo aí O anjo isso O anjo aquilo Só que o verdadeiro culto Nos faz lembrar da cruz Nos faz lembrar de céu Nos faz lembrar do inferno Porque é a palavra de Deus Por isso meu irmão Que nós possamos voltar a cantarinos Que exaltam a Deus Que louvem ao Senhor Que Deus em Cristo Jesus te abençoe E se você não é inscrito Se inscreve aí Também eu quero pedir para você Compartilhe esse vídeo Nas tuas redes sociais Nos ajude A pregar a palavra do Senhor